O Vaqueiro dos Bairros chegou! DJ Tomáximo, dominando os ritmos que envolvem você! O Tomáximo chegou! Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima! E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, e joga a mãozinha pra cima, joga pra cima! Joga, joga, joga! Canal Pará Musical no Youtube É só na fuleira! Cadê aquela mulher que deixou seu namorado em casa pra curtir o carabão? Joga lá pra cima, joga lá pra cima, canta aí! Cadê, cadê, cadê o cão? 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 Lá em casa! São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amaram Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo E o amor, e o amor, e o amor Amor na primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Fala pro teu amigo se ele tá dividido! Estou dividido! Entre o meu amor Entre o meu amor E a moleca do irmão Desde que ela voltou Como é que é? Como é que é? Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Você me perdeu e agora chora É mais meu amor Porque só a hora é a pressurida Já tem exercício Não quero mais você É mais meu amor E vou cantar com você Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo gira O mundo é uma bola Eu te juro não deu Não vou negar sofrer demais Eu te juro não deu Não vou negar sofrer demais Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu É doida! E doida nessa E doida, e doida, e doida E doida, e doida Só penso em você Meu águia de fogo Tup, 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 pinan, pá Nunca amou Nunca amou Nunca amou Nunca amou Tem alguma mulher que já enganou o cara Atrás de mim, sendo que vinha pra festa Mas chegou aqui Mas chegou aqui Ela estava já com outro aí Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim assim, 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 ó E eu bebi Levanta mais alto, mais alto pra ele ouvir E eu chorei, me deu vontade de chorar Alô, tem um! Estava pensando que ainda sofro com você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, sua conversa Canta pra mim, filha, vai! A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro de você Mano de passar! Segue a sua estrada Fala pra ele, fala! Eu quero fazer, sempre Acabou o dinheiro! Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir E ela veio! Ela veio! Ela veio assim Foi tão de repente Aqui! Tudo aconteceu Eu não sei explicar Aqui! Como é que é? Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E a minha avião Eu sempre brindei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas vem! 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 O que? O que é o amor? Levanta essa voz! Cadê a galera do Pai Sandu? Aí joga essa mãozinha lá pra cima! Eu quero ver pra cima! Galera do Pai Sandu! Fora pra cima! Fora pra cima! Quero! Gritar campeão! Mais uma vez! Vamos! Pra cima papão! Quero! Gritar campeão! Cadê a galera do clube do Remo? Joga essa mãozinha! Joga essa mãozinha! Só quem é! Só quem é do Remo! Do Remo! Do Remo! Do Remo! Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Em o poderoso leão Agora! Hey! Traga! Hey! Bye! Hey! 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 Tchau, tchau. E vai dançar o doméstico clube, vai dançar o doméstico clube, vai, vai, vai. A festa vai começar e você vai dançar. Dança ou arrasta tudo é quem vai tocar. Ah, 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 ah. Honey, give me hand. She got me red-handed. Treeping with the girl next door. Ah, 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 ah. Honey, give me hand. She got me red-handed. Treeping with the girl next door. When I see the video, I back it. Back it on the bathroom. E para me daqui! Canal no YouTube DJ Tomásimo Canal Paramusical no YouTube Disse, 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 disse filha De novo filha Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarrei Eu te avisei É se apaixonado por mim, bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vai te amar mais do que eu Será que ela faz melhor do que você? Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não pesca Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai e me deixa em paz É, mas quando o cara é Quando ela fala que vai embora O cara não quer mais Deixa eu tocar uma música aqui pra você falar Deixa eu tocar uma música aqui pra você cantar Canta! Quando você foi embora Quando você foi embora eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo E quando quebra a cara? A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Tá morto Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar E quando me deixam te pedir pra ficar Disse que vai dar confusão Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Com você Pague esse cara agora pra ficar comigo Canta mais alto Canta mais alto Canta Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Mas quando não tem amor Quando não tem sentimento Que o cara tá empurrando com a barriga É assim que ele diz Quando cê pediu pra terminar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nas coisas E aproveitando que eu tô soltei Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Caso do acaso bem marcado em cartas de tarot Alô, meu amor! Meu amor, meu amor, cada dia vai me derrubar Se todo o destino que surpresa ele nos repagou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Tava assim Calma, meu filho! A impressão é essa, mortadela! E você pra mim! Você pra mim foi o sol Te honro a noite sem fim Que é o Barreto, Brenda! Bruno, despintado lá de Barca Arena Tá lá aí o Lucas! Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim Vai, filha! Azul do acaso bem marcado em cartas de tarot Tava assim Tava assim Tava assim Tava assim Tava assim De Maxi O gerente da Leta Ué e do King Golden tá aqui no Carabao Meu amor é você, oh, oh, leva pra casa Ai, meu Deus do céu Essa música aqui é quando o cara diz que vai dar a volta por cima Mas ele não dá não, oh Cadê aquelas amizades? Canal Pará Musical no YouTube Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Você deu Foi em volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, toma show Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Eita Carabal Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura Do momento em nossa Cara Fora desse céu cinzento E amiga Vânia Sinto está aqui no Carabal Um abraço pra você meu amor Toda sua rapaz aqui Sempre Sempre E amigo cara de gato E toda a galera da CL Aqui do Carabal também Um abraço Alô Valdo Brito Mais sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Carabal Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristeza E te amava Vai ser tão bom te encontrar Outra vez Um DJ Meu coração já sorri Novamente Um novo sol Meu amigo Darize O rei do peixe Está aqui no Carabal Um dos dois Céu só de estrelas E um luar depois Abraça-me amor E aí Louraça Abraça-me Louríssima Está aqui no Carabal E o Salmo Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passa e fraco E o Agostinho Filho do Miri Está na área Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me E amigo Raico Da oficina Raico E a dona Regiane E vença Aqui no Carabal E deixa o amor E o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor A Loibtec Essa é pra você Meu filho DJ Tom A referência A DOS DJ Sozinho no quarto E lá fora a chuva Que cai Eu fico pensando Vinhetão? Nos momentos Que não voltam mais No peito Um sufoco O amor Precisando sair Só e pega feia Mas tu curiou E a família Muziçu O poderoso Cobra Está na área Lá fora é tão frio E é triste A noite Aqui eu não posso Sem você ficar E hoje é aniversário Do Eric E eu fico pensando Nas coisas Meu amigo Eric Da Megamix Hoje ele está no berço E comemorando O seu aniversário Aqui no Carabal Que prefere Aquele abraço Que eu não pude dar E hoje tem Carabal No clube Astra Para fazer a festa Bora lá Alexandre E na cabeceira Sua foto Corrindo Vou te acabar José Léo e Andréia O seu tílio atrevido Está de Macapá Alô, negão da Buxuda Ele está aqui no Carabal Aqui Por isso eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte, me abraça E amigo Italo Do Ponte da Água Isso aqui também Um abraço Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas Enfermeiro Maiko Está aqui no Carabal Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar DJ Tom Máximo O Homem do Alô Alô Pinto da Pedreira Não tenha vergonha De chorar Querto de mim Pois eu sou o seu Melhor amigo O Homem do Alô Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Alô, batidão Eu sei que eu posso Até Olha o seu grande amor Aqui um abraço do Tom DJ Tom Máximo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu Sou eu Só voltou o Patrick Mídia Sou eu Mas sinta-se abraçado meu amigo Sou eu Sou eu Gêni Gomes O seu verdadeiro Eu sou eu Eu peço a perdão Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Carabal Todo esse carinho Que guardei Ainda é seu Você sabe bem Quem te merece Ele fez você sofrer Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama E a galera dá o nome O Nama Park Shopping Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pisso em você Meu amor Toda hora O Nede das carteirinhas Sem razão Me deixou Foi eu Já me sobe Já me sobe o calor Alô Paloito Já te vi Meu irmão Pra suportar Meu amigo Roger Junaína Japonesilha Toda a família Aqui no Carabal Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Meu amigo Tiquide Dos Merejeiros Um abraço Não esquento bem Pois sei que vou te faltar Taca Cacado o Renato Tá na área Meu irmão Para mim Sou o ovalho No teu corpo Para te refrescar No frio Sou uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Meu amigo Cara de gato Manoel Caraquinha Valdecio Junílio E o bigode A galera da CL Todo mundo aqui No Carabal Só me deixou Foi embora Haja coração Para suportar Tanta dor Provocada Raiz de dentro Solta 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 Queres tu saber Por quem manda E quem foi Uhul Pensas tu Quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para Que além das mãos Chamo você Carabal Existe sem paz Com o coração Vivendo a Deus Daqui a pouco Ele tem nosso dor Que aqui um dia Vai te ver E é o baile, hein? Vinha de mim demais Vinha de mim demais Meu parceiro Roger Saquei com a gente Alô, Roger Um abraço pra você, garoto E a filhona Tá doida pra dançar Alô, Ju Pensas tu Quem foi O seu mais novo rapaz Pergunta pra essa pessoa aí Se essa pessoa ciumenta O ciumento Pergunta Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava A gente amava jovem guarda E dançava Eu não mamy de mim demais Aseio A terceira A saia cada vez mais Minha Subia a minha Tensão Tensão E numa festa de arma contra Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Viva, espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande atriz de noite me acompanha Sozinha na cama E aquele quarto Nesse quarto tão vazio E a musa do pai Sandu Morcadela Pensamento E amigo Leite O Aloysio de Pesa E Ana Maria A empresária M.L.H.C. está aqui no Carabal Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva, espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Minha vida não tinha sentido algum Para se viver De repente surgiu em minha frente Você pra me convencer E a vida E a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar Com você todo instante Anjo bom que apareceu Na minha vida Anjo bom que me mostrou Uma saída Anjo bom que apareceu Na minha vida Anjo bom que me mostrou Uma saída Alô Tadeu E acabar de vez Com a minha sorridão Anjo bom vai ficar Laiara E a Laila E acabar de vez Com a minha sorridão Anjo bom vai ficar Para sempre no meu coração Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho Na ponte dos seus Me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher Vem branco De amor por ele Me deixa a dor Adversário do Mega Man Fiquei chorando E a nossa família Quero amar uma surpresa Pra ele Se você fica com ela O coração tá mil Vim embora Chorando Sozinha Nem a Márcia fez isso Pra ele mesmo Se você fica com ela Vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Vim branco De amor por ele Mulher tia Marta Minha irmã Sem jeito E chorando O Edgar do Marex Nazaré Jamaica Com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Eu sei que você tem saudade Quem é que não tem Carabao Nos bares domingo de tarde Na casa de alguém Depois se beijar no portão A tremer de prazer e emoção As mãos descobrindo segredos Desejo bem vão Eu sei que você tem saudade Saudade demais No lugar no carro amarelo Que foi do seu pai Bora roberchinho O banco traseiro nós dois Com medo de tudo depois E amigo Fabrício E amigo Fabrício o ministro Ao lado do seu primo Meu irmão Pelo amor de Deus Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo a tarde Romântico E amiga docinha Um abraço pra você Meu amor Seu corpo apertado No meu Os olhos fechados Sonhando Da boneca Sem adeus Alô boneca Eu sei que você tem saudade Desse tempo tão bom Que bom que outra vez Manchasse meu balão de batom Balão já ninguém usa mais O tempo não volta jamais Mas tudo aqui dentro da gente Deixou marcas demais Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo a tarde Um iê 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 romântico Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados Sonhando Um amor Sem adeus Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados Sonhando Um amor Sem adeus Tanta coisa linda Numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou A emoção que ficou Não posso esquecer Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou É o carabalto no céu É o carabalto máximo O parque que ela gosta Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Caraval! Nos olhos meus Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou? Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma Por não ter o seu olhar Nesse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Sem alteração Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades O amor já era O grande amor da vida O Cintia O Wellington Aqui no Caraval Que mundo estou? O amor já era Somos caqueados Agora vamos Toçar DJ Klaus Nunca mais eu toquei essa aqui Estava a moça em seu lugar Veio a mosca lhe atentar Estava a moça em seu lugar Veio a mosca lhe atentar A mosca na moça A moça namora Eu não posso namorar Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha lhe atentar Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha lhe atentar A aranha na mosca A mosca na moça A moça namora Eu não posso namorar Estava a aranha em seu lugar Veio a barata lhe atentar Estava a aranha em seu lugar Alô, raia! Veio a barata lhe atentar A barata na aranha A aranha na mosca A mosca na moça A moça namora Eu não posso namorar Estava a barata em seu lugar Veio o rato lhe atentar Estava a barata em seu lugar Veio o rato lhe atentar O rato na barata A barata na aranha A aranha na mosca A mosca na moça, a mosca namora Eu não posso namorar O aniversário da Tainara Seu homem Leila e seu pai Ademir, Lucas Gabi E o Messias Um abraço Bora Robert Eu não posso namorar Estravo gato em seu lugar Vem o cachorro e atentar Estravo gato em seu lugar Vem o cachorro e atentar O cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha Aranha na mosca, mosca na moça Moça namora Eu não posso namorar Estravo gato em seu lugar Vem o tigre me atentar Estravo gato em seu lugar Vem o tigre me atentar O cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha Aranha na mosca, mosca na moça Moça namora Eu não posso namorar Estravo gato em seu lugar Vem o viado de atentar Estravo gato em seu lugar O viado no tigre, o tigre, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato Rato na barata, barata, na aranha, aranha, na mosca, mosca, na moça, a moça namora Eu não posso ser namorado Estava o viado em seu lugar Vem o homem em seu lugar Vem o amigo Macu, Juliana, Dona Ana e o Charles Júnior O homem nos viados, o viado, o viado, o tigre, 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 o tigre Eu não posso namorar Estava o homem em seu lugar Vem o sogra me atentar Estava o homem em seu lugar Feliz aniversário, Leni! Vem o sogra me atentar A soga no homem, o homem no viado, o viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato Rato na barata, barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça na moça Eu dou posse, eu não morar! Máximo 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 Legrito ven, prende la vela Legrito ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella DJ Claudinho A criatividade e a competência Que conquista você! Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez Carabao Para voltar a ser feliz E eu preciso Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder Vou abraçar o casal Emerson Garotinho e a Anne Lá de Macapá Eu fiz o coração E pedi ao Senhor Que caga de volta O meu olhar Para mim outra vez Se Deus puder Me ouvindo Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só um restaurante Alô, Lana! Lana Oh, Lana Canal do Youtube DJ Tom Massimo Your love Um abraço aí A Cristina e a família Musi som poderoso cobra Vieram comemorar o aniversário Aqui do Carabao My heart My Lana Carabao Oh, Lana Lana You are my world Please, Lana Don't go away Lana My Lana This song This song All in to say I love you Eu largo tudo por você Eu largo tudo por você Carabao Carabao Eita Carabao no T1 É o nosso luau pra você Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está E está chegando o nosso primeiro a bordo Se prepare, ouviu? Pra te reconhecer Se prepare que vai ser um dos maiores a bordo Que você já viu No nosso estado Eu largo tudo por você Basta você me dir Ele vira aqui em cima Mortadão E comigo vai ficar Tem muita moral Alô Gírio, José Felipe, Beltrão E a Raquel, Nautina E o Alexandre Amarambá E os passageiros são aqui Onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul E quando? Quando te vi, eu logo fiquei louco por ti, senti um calafrio em mim, eu acho que é amor, 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 meu paz, eu logo descobri a fé, por ter me encantado então, por esse grande amor, 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 amor. Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego, ou me deixa mudo, me deixa doente de dor e paixão. Quando me abraças eu tremo e enlouqueço, esses teus beijos me viram do avesso, agonizando esse meu coração, o que será? Eu acho que é amor, amor, amor 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 Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor O que foi engano Só ligou? Só liguei pra te dizer O que filha? O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente Um abraço aí Um abraço aí, Alessandra, DJ Alexi Opa De Nara, Michel e a Micheline Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor O que foi engano Só ligou pra te dizer Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Aí eu te pergunto Se você gostou daquele amor, filha Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou E a perna tremeu? Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Canta pra mim Canta pela primeira Uma viz Um abraço aí a Erika Rapa E as amigas inseparáveis Aqui DJ Tom Massimo O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão foi eu Naíge da Pedreira Silvana Aqui do Carabao Alô Maurício do 40 Meu amor Rogerinho Marcelão da Ilha Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Alô Renato Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida E aí Rafael do Gril Mix Hoje quando eu acordei E amigo Rafael Gril Lá do Curió E o Guedo E o Marcelo Por de uma noite de amor É triste acordar sozinho Carabao Encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer Tudo do Cujuto Maguari E a Primeira-Dama Leia Não só você Alô O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Cadê aquela mulher maluca Que anda no Carabao Que bebe toda sexta Sábado e domingo Segunda-feira Cadê essa mulher? Alô maluca Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou E aí você quer? Só quero ter você pra mim Carabao Estou me sentindo do sol Carabao Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço que você vai 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 Tom máximo Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil com ele Um abraço Um abraço aí a Paula A pessoa que te magoou Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Ela não te deu valor? Ela não te deu valor? Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amei Canal do Youtube DJ Tom Massimo Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Eu te amei Com toda magia Com toda magia e encanto É teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos do teu olhar E a tua voz me dizendo te quero Que vou cantar Com toda força que abre cruz no meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta, escuta, escuta Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Então fala filha Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar A mulher do cara descobriu Aonde a mande mora Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Conta a tua história filha Conta pra mim Vai, vai Que me Trâвол Eu Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você Olha, a equipe de segurança mandou avisar Pra te molharadas, toma cuidado E não deixar o celular em cima da mesa aí Aí passa um rapidinho Aí já viu, tá bom? Não sei por que você mudou Cuidado, filha! Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Tá vendo? Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Lembrando dos momentos que não voltam mais China! Vidros! Quando eu fui chico Onde te encontrei Ele gosta do abraço, amor? Agora em minha vida tudo é capaz Ele não escuta o alô No clima do fuxico Eu me apaixonei Alô, doutora! O Chico é nossa praia Nosso minho vem pra cá Na praia do fara O bosqueiro é o meu lugar Nas horas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Faram Vou te encontrar Foi lá que eu te amei E amigo Ronaldo, sua esposa, a Débora E o palco do taxista, o João Saraujo Saudando Douglas! Foi lá que eu te amei O Chico do Faram Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico, nosso amor está no ar Machuca, Tomás, Simão! Te quis Mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos pra te esquecer Encontrei Minha felicidade em outros beijos Você só se pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Como faz pra dor passar? Como faz pro tempo parar? E não lembra que você se foi e não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabi Relembrando Eu jamais irei esquecer o Super Gabi Foi tão bom te conhecer E o Gabi só está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não E não tem mais jeito não Gabi só toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabi só toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar? Como faz pro tempo parar? E não lembra que você se foi e não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabi Relembrando Com esse amor Eu jamais irei esquecer o Super Gabi Foi tão bom te conhecer E o Gabi só está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabi só toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabi só toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Foi uma exposição de amor DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor Não sou do Bergson DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Vou para o YouTube Puxo o Paramusical É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha Saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha Saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados É meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refugio 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 de alegria É meu refugio de alegria DJ Josué Simone, onde está você? Simone Procure por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procure por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em um pedaço de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em um pedaço de papel DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone Onde está você? Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em um pedaço de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em um pedaço de papel Saudade em um pedaço de papel Saudade em um pedaço de papel